Parceria do amigo e irmão de saudosa memória Dominguinhos e Nando Cordel Tô com saudade de tudo o meu desejo Tô com saudade do beijo e do mel Do teu olhar carinhoso Do teu abraço gostoso De passear no teu céu É tão difícil ficar sem você Teu amor é gostoso demais Teu cheiro me dá prazer Eu quando estou com você Estou nos braços da paz Pensamento viável E vai buscar meu bem querer Não posso ser feliz assim Tem dó de mim O que é que eu posso fazer? É tão difícil ficar sem você O teu amor é gostoso demais Teu cheiro me dá prazer Eu quando estou com você Estou nos braços da paz Teu cheiro me dá prazer Eu quando estou com você Estou nos braços da paz Teu cheiro me dá prazer Eu quando estou com você Estou nos braços da paz Estou nos braços da paz